Música Ministro do Transporte na Comunicação José Agostinho da Silva Ameaça, haça e funcionário a Portel, Ruanulo, Resinhat Tamba, Laco e Processa, Pagamento, Barro, Trânsito e Pidua Deputado Cira, Rousseba, Ministro do Transporte na Comunicação José Agostinho da Silva, a Tula Bele, Usa, Nia Poder Ate, Fua, Pressão, Barro, Funcionário, Portel Conaba, Processo, Pagamento, Barro, Trânsito e Psegundo Né, Begoverno Timor-Leste, Aluga, Roditula, Passezero, Roussebili, Barroa, Nó, Atá, Urum Representante, Pouvo, Siramos, Rousseba, Jogê, Agostinho da Silva Ate, Fua, Loro, Nia Poder, Obriga, Funcionário, Siria, Atua, Sina Ate, Fua, Pagamento, Barro, Trânsito e Psegundo Tamba, Tir, Processo, Judicial Funcionário, Labele, Assina, Processo, Pagamento, Ruma Tamba, Lei, La Fodalan Funcionário, Portel Né, Runulo, Roussin, Hat Ihnabá Oto, Hotu, Hetan, Ameaça Osi, Membro, Governo Nomós, Presidente Que, addirittura, Portel Nenian Para transferir o toque de Sida Tamba Sida La Cumpri, Orden Que, despaiso, nebemaca Sr. Ministro Ate, Fua, Portel Ate, Processo, Pagamento Barro, Trânsito Né, Bê, Tu, Ir, Siria, Ni, Informação Catat, Siria, Lei, Base Legal Que, Ate, Asegura, Siria Para, Tu, Bele, Processo, Pagamento Irane Né, To, Icus Siria, Tem, Pressão, No, Ameaça Osi, Ministro, Refere E, Ameaça Ate, Obrigatoriamente Tem, Que, Transferecida Bar, Ministério Né, Bê, Latir, Lei A, Portel Nenian Rasi Tamba, Caso, Né, Ia, Processo, Judicial Funcionários, Labele Rassai O, Rilis, Pagamento Tamba, Né, Contra, Lei Ita, Lembra, Cata, Croha Xoloc, Moçaneza Né, Ia, Casos, Ki, Câmara De Contas Que, Procurador-Geral Da República Tem, Que, Tal, Matan E, Tal, Bele Bá, Fatim, Baludete Mas, Lá, Pincel Ita, Rússi Funcionários Sertabé Rétan Ameaça Rússi Ministro No, Diretor Que, Presidente Aportil Né Lá, Os Funcionários Contratados Sirane Funcionários Permanente Né, Bê, Ulu Ben, Hira Atuhari Aportil Né, San Instituição Público Sira Iha Opção Haneçan Mós Acontece Ba Funcionários Sertabé Serviço Iha RTTL EP Sira Ne Heta Opção Hacara Que, Helena Fatim Haneçan Funcionário Ministério Né Né Ká Hacara Atuhai Funcionário Ba Instituto Público I Sira Hile Atuhai Haneçan Funcionário Permanente Iha Aportil Né, Bê, La Iha Questão Ida De Hancatak Sira Né Contrato Né Hoto Tamba Sira Funcionário Permanente Iha Aportil O Insama Que Sira Né Atuh Destaca Fila Falba Ministério Selog Mãe Bancada Apoio Governo Hateten Ministro Transporte Comunicação De Agustin Da Silva Hacen Funcionário Aportil Tamba O Hira Funcionário Lá Apoio Serviço Ministério União Há 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 H O governo, o Ministério do Transporte e a Comunicação, o acordo contrato com a companhia Atralata-Stratégia Rússia-Indonésia, o de Bela Opera, o Trânsito Segundo e o Timor-Leste, o de Rônei, o Trânsito e o Porto Dili e o Lourão-Gruanus em Lima, Fulham-Maiu. O Trânsito Segundo é o contrato com o governo e a operação entre o Dili e o Aikusi e o Dili e a Tauro, o preço cada fulano dolar americano no Rio de Janeiro e a capacidade do Lepas Zero no Rio de Janeiro e o Tolo, inclui a capacidade do Rio de Janeiro. Almeida dos Santos, Elugayu, Ziamen.